Fala macho, é esses tipos de vídeo aqui que faz com que as pessoas pensem que se vestir bem é algo fútil Preste atenção nesse vídeo desse cara Cara, esse tipo de vídeo assim ó, que faz com que os caras fiquem travados e não procurem melhorar e se desenvolver Porque esse cara vestido bem, tá sim, ele tá bem vestido, tá com blazer, com calça da faiataria, com camisa branca por dentro Mas só que a questão do ambiente que ele usou tá totalmente deslocado Ou seja, isso é apenas um chineleiro que não pegou o código ainda de como se vestir bem e tá só se aparecendo Ou seja, dá margem pra as pessoas criticarem quem se veste bem Mas se o cara se veste bem, ele não vai tá sendo criticado Porque ele vai se atentar à questão do ambiente Ou seja, isso só é um cara querendo aparecer Ou seja, botou roupas aleatórias Não se vestiu como soberano E tá querendo aparecer no mercado Ou seja, se ele tiver salido com bermuda, um tênis branco e uma camisa básica Ficaria mais elegante do que esse look dele Ficaria mais elegante do que esse look dele